Fala pessoal, tudo bem? Aqui o professor Cassiano Leonel e, como prometido, trouxe algumas questões de conhecimentos bancários para a gente responder aqui e são três questões que tratam basicamente de moeda e política monetária. Eu poderia dar minha cara a tapa, que na nossa prova vai ser cobrado isso e basicamente, assim, isso se dá basicamente porque você vai trabalhar em uma instituição financeira bancária que trata disso que a gente vai fazer agora todos os dias, desse assunto que a gente vai abordar todos os dias. Então, é praticamente impossível que isso não apareça na sua prova, tá? Então, se você tiver que priorizar algum estudo, priorize, em relação a conhecimentos bancários, né? Priorize a estrutura do sistema financeiro nacional e moeda política monetária. É isso que vai estar na nossa prova com bastante ênfase, na nossa matéria com bastante ênfase, tá bom? É lógico, né? Tem toda a teoria por trás disso, a gente aborda essa teoria durante o curso, aqui a gente vai resolver questões de uma maneira bastante objetiva, tá? Ficou com dúvida? Deixa no comentário, entre em contato, revise a matéria, né? Essa resolução de questões é justamente para te fazer pensar no assunto, para não deixar esse assunto que você já estudou, cair no esquecimento. Por favor, não deixe isso acontecer, tá bom? Vamos lá? Vou compartilhar com você aqui a minha tela para a gente abordar a primeira questão que é fácil, facílima, na verdade. Vamos lá. Considere as seguintes instituições financeiras que recebem depósitos à vista. Aí colocou lá, Banco 1, ou item 1, Banco Comercial, Banco de Desenvolvimento 2, Caixa Econômica, Banco Cooperativo, Banco de Investimento e Cooperativa de Crédito. Qual delas podem criar moeda escritural? Primeiro que a gente tem que lembrar o que é moeda escritural, né? E como isso pode impactar o dia a dia dessas instituições financeiras? Vejamos, existem algumas instituições financeiras que têm a competência, têm o poder de multiplicar moeda. E essa multiplicação da moeda impacta diretamente a economia. A gente fala disso durante o curso, né? Colocar moeda na economia, tirar moeda da economia, tudo isso que impacta o nosso dia a dia. Acontece que não é toda e qualquer instituição financeira que cria moeda escritural, ou seja, que multiplica moeda. É um grupinho muito seleto. E você tem que ter em mente quem é esse grupinho seleto, porque se cair na sua prova, é uma questão dada. Vamos lá. Banco Comercial faz parte desse grupinho seleto, ou seja, o Banco Comercial recebe depósitos à vista e multiplica esse depósito à vista, cria moeda escritural. Banco de Desenvolvimento, não. Caixa Econômica, sim, faz parte do grupinho seleto. Banco Cooperativo, também. Banco de Investimento, ele não. Banco de Investimento, ele não recebe depósitos à vista tendo a competência de multiplicar moeda, de criar moeda escritural. Agora, a cooperativa de crédito, sim. Na verdade, gente, a gente tem que levar para a prova que desse grupinho seleto, ou seja, as instituições financeiras bancárias que multiplicam dinheiro, criam moeda escritural, são só cinco. Banco Comercial, Cooperativa de Crédito, Bancos Cooperativos, Caixa Econômica Federal e Bancos Múltiplos com Carteira Comercial. Gabarito letra D de dado. A1, Banco Comercial, 3, Caixa Econômica, 4, Banco Cooperativo e 6, Cooperativa de Crédito. E aí, difícil, impossível, assim, de responder esse tópico? Para você que estudou, eu tenho certeza que não. E, por vezes, eu cheguei a ser chato, assim, não fui só enfático, fui chato a ponto de te cobrar tantas vezes quem fazia parte do grupinho seleto que consegue multiplicar dinheiro, criar moeda escritural. decoramos, absorvemos, a gente leva para a prova certa, gabarita, passa, é isso que a gente quer, não é verdade? Então, tá, a primeira questão foi, e aí, daqui a um tempinho, a gente se encontra respondendo a segunda questão de moeda e política monetária. Tá bom? Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.